A Polícia Militar de Minas Gerais, em uma operação conjunta entre a 7ª e a 18ª Região de Polícia Militar, com apoio da Polícia de Meio Ambiente, Polícia Rodoviária e também a Marinha do Brasil, desencadearam a Operação Circuito Canastra Segura, com o objetivo de prevenir e combater a criminalidade nos municípios localizados na Serra da Canastra, entre eles Piuí, Pimenta e também Capitólio. O lançamento da operação ocorreu na rodovia MG 050, na ponte sobre o Rio Turvo, no município de Capitólio, e contou com a presença dos militares da 7ª e 18ª Região de Polícia Militar, do 12º e também do 63º Batalhão da Polícia Militar, representantes da Delegacia Fluvial de Furnas da Marinha do Brasil e também demais autoridades e parceiros da Polícia. Além do cumprimento de mandados de busca e apreensão, ações e operações de policiamento ostensivo geral e também de visibilidade, serão realizados patrulhamentos e abordagens na zona rural e nos circuitos turísticos no entorno da Serra da Canastra. Em Piuí, para o lançamento dessa operação, a Polícia Militar se reuniu com o prefeito, Paulo César Vaz, e também com o presidente do Sindicato Rural, o Tiá. Pessoal, nós estamos aqui em Piuí neste momento, estamos aqui para dar uma satisfação à população, estamos com o prefeito Paulo e o Tiá, presidente do Sindicato, que foi uma das pessoas que gerou a demanda para a Polícia Militar sobre melhoria da segurança aqui na nossa região. Em conjunto, 18ª região e a 7ª região, nós planejamos que hoje estamos executando, desde cedo, a operação aqui na nossa região, que faz divisa. 7ª região e 18ª, fazendo a segurança, tanto da população na cidade, como também na zona rural. O coronel Trajano, que é o anfitrião aqui da região, da 18ª região, nós estamos aqui em Piuí. Eu sou o coronel Emerson, comandante da 7ª região, nós fazemos divisa aqui, justamente de área, aqui na cidade de Piuí, com a cidade de Pimenta, que é pertencente ao sexagés 3º batalhão, o capitão Bitegur, que está respondendo pelo comando, também cumprimento o prefeito, o ministro de Polícia, o Tiago, o presidente do sindicato, o comandante do batalhão, do 12º batalhão, o capitão Marinho aqui da cidade, todos os policiais militares, como o coronel Trajano falou, é a união das forças, a 7ª região, a 18ª região, o comando do policiamento ambiental, o policiamento rodoviário, também contamos com o apoio da Marinha aqui, numa operação que nós denominamos Circuito da Canastra, justamente porque pega toda essa região que começa em São José da Barra, com a represa de Furnas, e vai até aqui no município de Pimenta, São Pilário, chegando até Formiga, passando por todas as cidades aí que compõem essas duas regiões da Polícia Militar e toda a zona rural também da Serra da Canastra. Então, é como o coronel Trajano disse, é um retorno para a nossa população de bem, né do nosso trabalho da Polícia Militar.